Olá estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento da Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Newman, se você ainda não me conhece, né? Eu vou me apresentar brevemente, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, professor de cursos preparatórios para concursos públicos há mais de 10 anos e leciono as matérias de direito tributário, legislação tributária federal, fiscal, contabilidade e auditoria, né? Principalmente essas matérias. Para esse nosso evento aqui de hoje, eu separei o tema decadência e prescrição tributários. Esse tema é extremamente frequente nas provas de direito tributário, portanto vai ser bem útil, né? Aí para as suas provas. Esse evento aqui está montado, né? Como os demais eventos que a gente tem feito aqui na Qualis Concursos, de uma forma que seja útil para diversos públicos, né? Então a gente sempre escolhe um tema bem restrito e vamos abordar esse tema desde conceitos muito gerais, isso vai ser bem útil aí para você que está começando seus estudos, até uma parte avançada, já que nós temos um tema restrito para um evento inteiro. Então vai ser legal para você que está começando seus estudos, vai ser interessante para você que já conhece alguma coisa da matéria e vai ser interessante também para você que já está, né? Um pouco mais avançado, porque nós vamos trazer alguns pontos muito relevantes de decadência e prescrição que caem em provas e vamos falar, eu já chamo a sua atenção, sobre a súmula vinculante número 8, alguns aspectos muito importantes, só uma súmula vinculante número 8, que eu já te convido aí para você acompanhar nesse nosso vídeo. Eu preparei um material de apoio para esse evento, está disponível lá no site da Quales Concursos, www.qualesconcursos.com.br, vai lá e pegue o seu material gratuitamente. Agora eu vou chamar aqui o nosso material de apoio para a gente começar efetivamente a nossa aula, né? Então, olha lá, nós vamos falar de decadência e prescrição, estamos no campo do direito tributário e, antes de entrar na matéria propriamente dita, eu te convido a seguir a Quales Concursos nas redes sociais, se inscrever aí no nosso canal do YouTube, se você ainda não for inscrito, e vir estudar conosco, né? Nós temos o nosso Instagram, o nosso Facebook, o canal do YouTube e o site da Quales Concursos. Muito bem. Para a gente poder estudar decadência e prescrição tributários, a gente precisa relembrar os conceitos de obrigação tributária e crédito tributário para que faça sentido a gente entender que momento em que a decadência será relevante, naquele íter do tributo, e em que momento será relevante a prescrição tributária. Então, vamos lá, relembrando alguns conceitos básicos de direito tributário. A obrigação tributária é um vínculo que une de um lado pessoas e do outro lado o Estado, vínculo esse que decorre da ocorrência do fato gerador. O que é o fato gerador? É alguma situação que, quando ocorrida, faz nascer a obrigação tributária. O fato gerador decorre da ocorrência no mundo de algo abstratamente previsto na lei. Este algo abstrato, quando ocorrido, faz surgir a obrigação, o vínculo que une pessoas e o Estado, sendo que, deste vínculo, as pessoas têm uma obrigação perante o Estado. Se esta obrigação for de entregar dinheiro ao Estado, esta obrigação se chama obrigação tributária principal. Se esta obrigação não tiver cunho pecuniário, esta obrigação se chama obrigação tributária acessória, também conhecida como dever instrumental. Legal? Tanto a obrigação principal quanto a obrigação acessória tem fato gerador. Vamos lá? Qual é o fato gerador de você ter que pagar imposto de importação? É você trazer um produto do exterior e entrar com esse produto no território nacional. Legal? Quando você traz o produto do estrangeiro e entra no Brasil, ocorre o fato gerador do imposto de importação. Quando você comercializa um produto no Brasil, seja ele um produto nacional ou um produto estrangeiro, você terá o dever de emitir nota fiscal. Emitir nota fiscal não é pagar tributo. É um dever de fazer alguma coisa que não se confunde com o tributo. Aquelas obrigações que você tem de fazer alguma coisa ou deixar de fazer algo no interesse da arrecadação do tributo, isso se chama obrigação tributária acessória. Qual é o fato gerador da obrigação de emitir a nota fiscal? Você vender a mercadoria ou prestar o serviço. Entende? Então sempre haverá de uma obrigação tributária o seu fato gerador. Seja ele fato gerador da obrigação de pagar o tributo, seja ele fato gerador da obrigação de você fazer ou deixar de fazer algo no interesse da arrecadação tributária, mas que não seja o pagamento do tributo. Só mais um ponto importante para a gente virar a página aqui da obrigação. Quando você descumpre uma obrigação tributária acessória, a consequência desse descumprimento é você ter que pagar uma multa. Multa é dinheiro. Então a multa que decorre do descumprimento da obrigação tributária acessória é o quê? Obrigação principal. Diz o Código Tributário Nacional que a obrigação acessória se converte em principal em relação à penalidade aplicável quando a obrigação acessória é descumprida. a obrigação acessória é descumprida se converte em principal apenas em relação à penalidade que a cabiva em decorrência dessa situação. Legal? Então aí nós temos, revisitamos, né? O conceito básico de obrigação tributária, principal e acessória. Para a nossa aula aqui, que nós vamos falar de decadência e prescrição, nos interessa o conceito de obrigação tributária principal. Legal? Muito bem. Obrigação tributária aconteceu algo no mundo e fez surgir esse vínculo entre o Estado e as pessoas, podendo ter um foco em dinheiro pecuniário ou não pecuniário. Muito bem. Para o Estado poder cobrar esse tributo de nós, esse tributo tem que ser, essa obrigação tributária, tem que ser materializada em um documento. Na hora que se materializa a obrigação tributária, a obrigação tributária se converte em crédito tributário. Então, crédito tributário nada mais é do que a obrigação tributária colocada no papel. Ok? Pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, quem tem a competência para colocar a obrigação tributária no papel e, portanto, constituir o crédito é o fisco. Legal? O artigo 142 diz, compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento. Legal? O que ocorre? O CTN é da década de 60, né? Já se passaram mais de 50 anos. Conforme foi se aperfeiçoando o direito tributário no Brasil, as leis começaram a prever que, em alguns casos, o contribuinte teria o dever de confessar a sua dívida. Quando o contribuinte tem o dever de confessar a sua dívida, a sua obrigação tributária perante o Estado, esse contribuinte já está colocando no papel a existência da obrigação. O que que disse, então, o STJ? Bom, se o contribuinte já colocou no papel que existe a obrigação tributária, o contribuinte já constituiu o crédito. Portanto, veja aí no seu material. Tanto por lançamento, que é um ato do fisco, quanto por confissão, que é um ato do sujeito passivo, ambos atos são aptos a constituir o crédito tributário. Legal? Então, o crédito tributário pode ser constituído pelo fisco, por meio do lançamento, mas o crédito tributário também pode ser constituído pelo sujeito passivo, quando o sujeito passivo confessa a existência dessa dívida perante o fisco. Quando o tributo foi objeto de confissão pelo sujeito passivo, não há necessidade do fisco fazer o lançamento, porque o crédito já está constituído. Guarde isto para a sua prova, que isso é bem importante, inclusive para o tema da nossa aula aqui. Legal? Com isso a gente revisitou a ideia de obrigação e crédito. Por que que isso é importante para a nossa aula? Veja, a obrigação tributária tem o íter temporal, o que se espera que aconteça, né? Depois do nascimento da obrigação tributária. Então veja. Olha aí o que eu preparei para você. Ocorre o fato gerador, nasce a obrigação tributária, ou seja, já surge o vínculo entre de um lado um devedor e do outro lado o credor. Legal? A obrigação tributária surge imediatamente com o fato gerador. Mas para essa obrigação ser cobrada, ela precisa ser colocada no papel. Colocar a obrigação tributária no papel é constituir o crédito tributário. O crédito tributário pode ser constituído pelo fisco, e nesse caso, o ato do fisco se chama lançamento. A obrigação tributária também pode ser constituída por meio de ato do contribuinte, por meio de uma confissão de dívida. Quando o crédito tributário foi constituído pelo fisco, o contribuinte tem o direito de se defender perante o fisco da constituição do crédito tributário. Então o contribuinte tem o direito, o direito de não concordar com o lançamento, e o contribuinte tem o direito de apresentar essa sua discordância perante o fisco, e o fisco tem o dever de julgar essa discordância do contribuinte. O fisco é obrigado a ter disponível ao contribuinte um processo administrativo para que o contribuinte possa se irresignar, ou seja, não concordar, com o lançamento que foi feito pelo fisco. Então você vê aí que do lançamento abre-se um prazo, abre-se um íter, um período de discussão administrativa se o contribuinte não concorda com o lançamento. Obviamente que se estivermos falando de confissão, aí o contribuinte confessou, aí não tem briga. O contribuinte confessou e ponto final. Mas se for um lançamento, existe uma discussão potencial se o contribuinte não concordar. Bom, ao final dessa discussão, o contribuinte pode ganhar ou o contribuinte pode perder. Se o contribuinte ganhar, o lançamento foi indevido, não havia crédito tributário, o crédito será extinto por conta da decisão administrativa que reconhece a sua inexistência, e está tudo resolvido. Agora, se o contribuinte perder essa discussão administrativa, segue comigo, aí o crédito tributário será definitivo em âmbito administrativo. Está vendo aí? A definitividade do crédito tributário. Crédito tributário definitivamente constituído é objeto de cobrança amigável pelo Fisco. Então o Fisco pega e fala contribuinte, ou responsável, sujeito passivo. Você, na minha visão, realmente deve. Está aqui a decisão da sua impugnação. Então, você deve o tributo e você tem um prazo para pagar. Se o contribuinte é o responsável, sujeito passivo, não realizar o pagamento nesse prazo estabelecido, o Fisco tem que partir para os atos de cobrança. O primeiro ato de cobrança é fazer a inscrição em dívida ativa. Então, o crédito tributário definitivamente constituído que não é pago pelo contribuinte em seja a inscrição em dívida ativa. Veja. Está lá, hein? A inscrição em dívida ativa. Da inscrição em dívida ativa, que antigamente era um livro físico, hoje é um livro eletrônico, onde você coloca os dados da dívida do contribuinte ou responsável perante o Fisco, aí o Fisco tira uma certidão desse livro, chamada certidão de dívida ativa, e com base na certidão de dívida ativa, o Fisco entra com uma ação judicial, que é a ação de execução fiscal. E agora, preste atenção. Por que eu falei de tudo isso para você na introdução dessa aula? Para você entender onde entram a decadência e a prescrição tributária. Vejam. Olha lá. A decadência é o prazo para o Fisco fazer o lançamento. Estão vendo aí? A decadência vai lá do fato cheirador, ou até de um período posterior. Nós vamos ver isso aqui nessa aula, quando começa a contar a decadência. E começou a contar a decadência, o Fisco tem cinco anos para fazer o lançamento. Então, o prazo de decadência é o prazo para o Fisco lançar. Se o Fisco não lançar o tributo no prazo de cinco anos, o tributo está extinto por decadência. Legal? Agora, se a decadência é o prazo para o Fisco lançar, O que é a prescrição? Veja aqui comigo. A prescrição é o prazo para o Fisco cobrar. Tanto a decadência quanto a prescrição são de cinco anos, mas ocorrem em momentos diferentes aí na história da obrigação e do crédito tributário. Veja. A decadência é o prazo para o Fisco fazer o lançamento. A prescrição é o prazo para o Fisco fazer a cobrança. Lembrando, né, que o crédito definitivamente constituído e não pago voluntariamente pelo contribuinte tem que ser objeto de uma execução fiscal. Legal? Então, decadência é prazo para lançar. Prescrição é prazo para cobrar. Muito bem. Aí eu fiz um quadrinho aqui pra você sobre as diferenças entre decadência e prescrição. e também as suas semelhanças. Veja. A gente começa com o que eu já expliquei pra você. A decadência é o prazo para a constituição do crédito tributário. O prazo para o Fisco fazer o lançamento. Já a prescrição é o prazo para o Fisco cobrar o crédito tributário definitivamente constituído. Por que que a prescrição, né, só começa a contar a partir do momento em que o crédito está definitivamente constituído? Porque antes do crédito estar devidamente constituído, o Fisco não pode cobrar. Tanto a decadência quanto a prescrição punem a inércia do Fisco. Quando o Fisco fez o lançamento direitinho e o contribuinte se defendeu e a bola está com o Fisco para dizer se a dívida existe ou não, enquanto o Fisco não responde, ele não pode cobrar. Então não pode contar o prazo de prescrição no período entre o lançamento do crédito tributário, né, e a sua definitividade, porque nesse meio tempo o Fisco não pode cobrar. Então não dá pra falar que o Fisco está inerte na cobrança. Ok? Beleza? Legal. Segundo ponto. Olha lá, decadência é a perda do direito de fazer o lançamento. Quando ocorre a decadência, o Fisco perde o direito de constituir o crédito. Já a prescrição é a perda do direito de cobrar o crédito. Agora veja um ponto importante. Ambos, decadência e prescrição, extinguem o código tributário. Isso está previsto no Código Tributário Nacional. Portanto, no âmbito do direito tributário, tanto a decadência quanto a prescrição extinguem o crédito tributário. Eu falo isso pra você, porque se você estudou já ou vai estudar o direito privado, existem umas máximas no direito privado de decadência e prescrição que não valem no tributário. No direito privado se diz assim, que a decadência fulmina o próprio direito e que a prescrição tira do credor apenas o poder de cobrar. No direito privado é como se na decadência o credor perdesse o direito e na prescrição o credor não perdesse o direito, mas perdesse apenas o direito de cobrar. Então no direito privado, se alguém paga uma dívida prescrita, quem paga uma dívida prescrita no direito privado paga uma dívida que existe, porque a prescrição no direito privado ela tira o direito do credor cobrar, mas não tira o direito que o credor tem de receber, ela só impede a cobrança, compreende? Já no direito tributário, tanto a decadência quanto a prescrição extinguem o crédito, portanto no direito tributário, quem paga um tributo prescrito paga um tributo inexistente e portanto tem direito a receber o dinheiro de volta, compreendeu? Então a prescrição tributária é diferente da prescrição em âmbito civil, beleza? Veja aí, ambas extinguem o crédito tributário. Na decadência, particularmente, o mais correto seria dizer que ocorre uma exclusão do crédito e não a sua extinção. Por quê? A decadência é um instituto que impede o fisco de fazer o lançamento, porque passou o prazo previsto. Então se o fisco não pode fazer o lançamento, o fisco perdeu o direito de lançar, de constituir o crédito. Não é que o crédito foi extinto, o crédito é extinto por tabela. O crédito é extinto por tabela porque primeiro com a decadência eu tiro o direito do fisco lançar. O Código Tributário Nacional, quando tira o direito do fisco lançar, o Código Tributário chama esse fenômeno de exclusão. Isso ocorre no Código Tributário com isenção e anistia. Ambas são modalidades de exclusão do crédito. Tecnicamente, a decadência também é uma modalidade de exclusão do crédito porque ela impede que o crédito nasça, ok? Ela impede a confecção do lançamento. E aí a extinção do crédito seria uma decorrência. Mas guarde para sua prova que no CTN, na literalidade do CTN, a decadência e a prescrição ambas extinguem o crédito tributário. Ok? Muito bem, mais um ponto. Olha lá. Ambos, tanto a decadência quanto a prescrição, punem a inércia do fisco. Portanto, ambos os institutos têm uma função de estabilizar as relações sociais. Se você não tivesse decadência e prescrição no direito, as situações sempre vão ficar em aberto. Até tem uma decisão judicial transitada e julgada, ok? O tempo vai resolvendo as coisas no direito, né? A inércia acaba consolidando situações. A decadência e a prescrição tributária nada mais são do que institutos relacionados com a estabilização das relações jurídicas, punir a inércia do fisco e estabilizar a relação com o contribuinte. Pus aqui para vocês, para vocês não errarem na prova que decadência e prescrição tributários não se confundem com decadência e prescrição no direito privado. O nome é o mesmo mas os efeitos são diferentes. Isso já foi perguntado em prova, viu? Se a decadência e prescrição tributários tem o mesmo regime da decadência e prescrição do direito privado e a resposta é não. Legal? Bom, os assuntos, os temas decadência e prescrição podem ser tratados em lei ordinária ou necessariamente tem que ser tratados em lei complementar? Veja o que diz o artigo 146 da Constituição Federal. Cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária especialmente sobre obrigação que você já sabe o que é lançamento que você já sabe o que é crédito que você já sabe o que é vimos nessa aula prescrição e decadência portanto decadência e prescrição são temas que só podem ser tratados em direito tributário por meio de lei complementar isso é super importante essa ideia de que decadência e prescrição tributários somente podem ser tratados por lei complementar é o motivo da súmula vinculante número 8 que depois no decorrer dessa aula eu vou aprofundar um pouquinho pra você por hora eu só te chamo atenção em um detalhe veja aí o Supremo decidiu e soltou a súmula vinculante número 8 dizendo ser inconstitucionais o artigo quinto do DL 1569 e os artigos 45 e 46 da 8212 ou seja dois atos com força de lei ordinária porque trataram de prescrição e decadência do crédito tributário decadência e prescrição é tema de lei complementar vou te dar só um spoiler do que eu vou falar mais pra frente mas é só um pouquinho spoiler pequenininho o decreto lei mencionado aí e a lei 8212 estabeleciam decadência de 10 anos e prescrição de 10 anos para as contribuições da seguridade social o que que disse o Supremo a lei ordinária e inclui o decreto lei não pode tratar de decadência e prescrição não importa o prazo que coloque se colocarem um prazo diferente do CTN serão inconstitucionais que tratam de uma matéria que não podiam tratar se repetirem o prazo do CTN são normas inúteis porque o prazo que prevalece é o prazo da lei complementar lembrando que o Código Tributário Nacional foi aprovado como lei ordinária porque na época que foi feito o CTN não existia figura de lei complementar mas recepcionado pelas constituições posteriores a sua promulgação do CTN recepcionado pelas constituições posteriores com força de lei complementar então o CTN tem força de lei complementar então a disciplina de decadência e prescrição do Código Tributário Nacional está valendo porque foi uma disciplina estabelecida numa lei ordinária mas recepcionada com força de lei complementar legal? bom agora que a gente já entendeu a estrutura geral lembramos o que era obrigação e o que era crédito e vimos essas diferenças e semelhanças entre decadência e prescrição nós vamos passar ao estudo da decadência e depois ao estudo da prescrição muito bem a gente começa o estudo da decadência lembrando das modalidades que o fisco tem para constituir o crédito tributário porque o início do prazo decadencial pode variar em função de cada modalidade nós temos três modalidades de lançamento o lançamento por declaração que é uma verdadeira colaboração entre o contribuinte e o fisco o lançamento por homologação em que o contribuinte faz tudo sozinho e o fisco se reserva o direito de fiscalizá-lo posteriormente e o lançamento de ofício que é o lançamento no qual o fisco faz tudo legal? beleza então vamos lá lançamento por declaração como que funciona o lançamento por declaração como eu falei para você é um lançamento que é uma verdadeira colaboração entre o fisco e o sujeito passivo no lançamento por declaração o contribuinte declara fatos para o fisco você tem o dever apenas de falar a verdade declarar os fatos que você praticou o fisco pega aqueles fatos que você declarou e aplica o direito àqueles fatos então no lançamento por declaração você não tem que saber nada do direito você tem apenas que contar a verdade para o fisco o fisco pega o fato que você contou e aplica o direito àquele fato e verifica se há tributo devido e qual o valor do tributo devido o fisco faz a subsunção do fato a norma e aí o fisco manda para você o lançamento por declaração dizendo qual é o valor do tributo devido veja aí no seu quadro contribuinte entrega a declaração presta as informações de fato ao fisco o fisco determina com base nessa declaração o valor do tributo faz o lançamento e manda para o contribuinte o lançamento para o contribuinte recolher lógico que se o contribuinte mentir na declaração o fisco vai fazer um lançamento por declaração errado se o fisco descobrir que o lançamento por declaração foi errado porque o contribuinte mentiu no fato o fisco pode fazer o que o lançamento de ofício legal o lançamento de ofício é quando algo deu errado nas outras modalidades de lançamento ou para os chamados tributos cadastrais aqueles que o fisco lança periodicamente IPTU IPVA ITE legal beleza muito bem veja um ponto muito importante para a sua prova a obrigação do contribuinte apresentar uma declaração não é suficiente para se definir que o lançamento é por declaração porque veja no lançamento por declaração o contribuinte declara fatos apenas às vezes a legislação tributária determina que o contribuinte apresente declarações mas não apenas para contar fatos e sim já para confessar o tributo devido essas declarações em que você confessa o tributo devido não são as declarações do lançamento por declaração o fisco não tem que fazer nenhum lançamento em cima disso porque você já está confessando a sua dívida e portanto constituindo o crédito veja quando você entrega a sua declaração do imposto de renda você não conta apenas fatos para o fisco você conta fatos e já aplica o direito e já determina qual é o valor do tributo devido e você tem o dever de recolhê-lo mesmo antes do fisco fazer qualquer coisa então a declaração do imposto de renda não é uma declaração de fatos quando você está confessando o tributo que você deve por meio de uma declaração você está no lançamento por homologação o lançamento por homologação é aquele em que você tem que fazer tudo sozinho veja aí no quadrinho que eu pus para você no lançamento por homologação eventuais declarações do contribuinte servem para constituir o crédito ou para que o fisco possa fiscalizar o contribuinte melhor mas não são declarações de fatos são declarações constitutivas do crédito beleza você não está confessando apenas fatos veja que já no lançamento por declaração o contribuinte presta a declaração e o fisco com base em seus dados determina o valor dos tributos ou do tributo a ser recolhido aí você poderia falar professor me dá um exemplo aí né de lançamento por declaração te dou um exemplo quando você está voltando do exterior você tem que preencher uma declaração para a receita federal dizendo o que que você está trazendo do exterior você só vai contar fatos você vai contar só o que você está trazendo aí chega lá na doana você entrega para o fiscal o fiscal pega a sua declaração aplica a lei sobre os fatos que você está contando e determina o valor do tributo a ser recolhido legal lembrando que o imposto de renda não é lançamento por declaração porque no imposto de renda você não conta apenas fatos você já confessa a sua dívida o imposto de renda é lançamento por homologação olha lá no lançamento por homologação o sujeito passivo deve apurar o tributo e pagá-lo sem qualquer participação do estado o estado fica paradão coloca o problema em cima do contribuinte e fala o contribuinte se vira o contribuinte tem que verificar os fatos que ele praticou tem que conhecer a lei tem que aplicar a lei aos fatos para verificar se tem tributo devido ou não tem que pagar o tributo sem o fisco ter feito nada e muitas vezes ainda tem que confessar a existência da dívida por meio de alguma declaração entende? o estado não faz nada apenas se reserva o direito de posteriormente fiscalizar o contribuinte vocês veem que é muito cômodo isso para o estado e sendo muito cômodo para o estado cada vez mais essa modalidade de lançamento tem se espalhado em nosso país hoje praticamente todos os tributos tirando os cadastrais e os pouquíssimos que estão em lançamento por declaração como por exemplo imposto de importação em bagagem de viajante todos os demais estão em lançamento por homologação porque é muito cômodo para o estado legal? aí diz o código tributário nacional que quando o contribuinte faz o pagamento do crédito tributário que ele apurou esse pagamento extingue o crédito sob condição resolutória por que é sob condição resolutória? está extinto mas pode voltar a não estar extinto pode ressurgir porque o fisco tem um prazo para fiscalizar o contribuinte o fisco tem um prazo para homologar o lançamento legal? então você disse eu devo 10 aqui para o fisco foi lá e pagou 10 é certeza que você deve 10? não é porque não foi o fisco que falou que você deve 10 você que declarou que deve 10 então o fisco falou esse pagamento de 10 em princípio extinguiu o crédito mas eu me reservo o direito de te fiscalizar no prazo de 5 anos olha o prazo de decadência de 5 anos e se eu descobrir algum problema eu vou fazer um lançamento de ofício lembra que quando tem problema no lançamento por declaração o fisco faz lançamento de ofício? no lançamento por homologação é a mesma coisa se der problema o fisco faz o lançamento de ofício lançamento de ofício substitutivo no lançamento por homologação assim como quando você mente na declaração dos fatos ao fisco no lançamento por declaração o fisco faz um lançamento de ofício substitutivo do lançamento por declaração ok? bom o estado deve fiscalizar o sujeito passivo entre aspas porque se não fiscalizar no prazo de 5 anos ocorrerá a homologação tácita ou seja o fisco vai perder o direito de fiscalizar e aí o que o contribuinte fez será homologado tacitamente agora se o fisco conseguir fiscalizar o contribuinte nesse prazo de 5 anos o fisco pode de duas urnas ou concorda e diz que tá tudo bem homologa o que o contribuinte fez por isso que se chama lançamento por homologação ou se o fisco identificar algum problema o fisco faz o lançamento de ofício substitutivo do lançamento por homologação legal? então vimos que há 3 modalidades de lançamento acompanha comigo 3 modalidades de lançamento né e o lançamento de ofício como eu já falei é para os tributos cadastrais e quando dá algo dá errado nas demais modalidades de lançamento muito bem porque que é importante a gente entender os lançamentos que existem pra podemos estudar a decadência porque dependendo do tipo de lançamento eu tenho uma contagem de prazo de decadência diferente o prazo de decadência é sempre de 5 anos ok só que quando começa a contar esses 5 anos aí varia de acordo com o tipo de lançamento vem aqui comigo se a gente tiver em um lançamento por declaração esse prazo de 5 anos da decadência começa a contar do primeiro dia do ano seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou seja representando graficamente primeiro de janeiro de x mais 1 onde x é o ano em que o lançamento poderia ser efetuado primeiro ano em que o lançamento poderia ser efetuado é x pus aqui embaixo pra você primeiro de janeiro de x mais 1 primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o texto aí do código tributário nacional o termo inicial o início da contagem da decadência no lançamento por declaração é o mesmo mesmo início para o lançamento de ofício veja aqui no lançamento de ofício o prazo também começa a contar de 1º de janeiro do ano seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado então por exemplo o IPTU aqui do ano de 2020 tem início do prazo decadencial em 1º de janeiro de 2021 porque o IPTU de 2020 dá pra lançar apenas a partir de 2020 então começa a contar o prazo em 1º de janeiro de 2021 aí o N21 22 23 24 e 25 o município tem até 31 de dezembro de 2025 pra lançar o IPTU do ano de 2020 que teve fato cheirador em 1º de janeiro de 2020 beleza? legal agora e se o lançamento for por homologação? aí se o lançamento for por homologação depende do que aconteceu pra eu saber qual é o momento em que eu começo a contar a decadência vem aqui comigo que eu fiz um fluxozinho pra você olha lá no lançamento por homologação você tem que responder duas perguntinhas pra definir quando começa a contar a decadência primeira perguntinha é se houve algum pagamento se o contribuinte não pagou nada lembra que no lançamento por homologação o contribuinte antecipa o pagamento ele paga e extingue o crédito sob condição resolutória e aí o fisco tem um prazo pra olhar bom se o contribuinte não pagou nada o fisco vai ter que fazer um lançamento de ofício substitutivo não tem jeito portanto se o contribuinte não pagou nada olha o não aí pagamento parcial pagou alguma coisa não a decadência começa a contar em 1º de janeiro do ano seguinte aquele que o lançamento poderia ser se defetuado se não pagou nada não tem o que homologar então já cai no lançamento de ofício substitutivo do lançamento por homologação beleza? legal agora se pagou alguma coisa surge uma segunda pergunta pra gente fazer que eu coloquei aí houve sacanagem? como fala o código? se houve dolo fraude ou simulação o código não fala sacanagem tá bom? o código fala houve dolo fraude ou simulação feijão dos ovos teve sacanagem? se você pagou alguma coisa mas agiu com sacanagem o CTN falou vamos dar mais prazo pro fisco então vai começar o prazo de decadência também 1º de janeiro do ano seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado ou seja 1º de janeiro de x mais um agora se o contribuinte pagou alguma coisa e não tá de sacanagem o CTN pensou o seguinte olha eu já tô colocando todo um peso em cima do contribuinte eu tenho que dar alguma vantagem pra ele qual é a vantagem? um prazo de decadência que corre mais rápido que começa antes isso é bom para o contribuinte legal? então quando o contribuinte pagou alguma coisa e não agiu de sacanagem o prazo de decadência começa a contar do fato gerador beleza? nós vamos ver isso ainda no decorrer dessa aula aqui nós vamos ver uma questão relativa a isso legal? então veja então no caso de lançamento por homologação varia posso ter o prazo decadencial começando de 1º de janeiro de x mais um 1º de janeiro do ano seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado ou o prazo de decadência para fazer o lançamento pode coincidir com a data de ocorrência do fato gerador legal? seguimos além das regras gerais de decadência eu tenho duas regras excepcionais e que caem na sua prova regras que você precisa conhecer quais são as regras excepcionais que nós temos para o início da decadência? primeira regra quando houve um vício formal no lançamento o que é um vício formal? é um problema de forma por exemplo alguém que não é um auditor fiscal da receita fez um lançamento tributário em nome da receita por exemplo um analista tributário um analista tributário foi e fez um lançamento o analista tributário não tem competência para fazer lançamento então quando o analista tributário faz o lançamento esse lançamento tem um vício formal o que que disse o código? se o lançamento feito tem um vício formal o fisco vai ganhar mais 5 anos para fazer um lançamento correto corrigindo o problema da forma mas não pode mexer no conteúdo entende? porque não foi um vício de forma você corrige a forma o conteúdo não pode mudar veja aqui vício formal o fisco ganha mais 5 anos para fazer um novo lançamento com o mesmo conteúdo olha lá como está isso no código tributário nacional artigo 173 o direito da fazenda pública a constituir o crédito extingue-se após 5 anos contados olha lá da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado beleza? então o fisco ganha mais 5 anos muitos alunos falam professor mas sacanagem né? o fisco fez um lançamento com vício e ganha de presente mais 5 anos para fazer outro lançamento é lembre-se quem faz a lei é o estado não é isso? então puxou a sardinha para o estado tranquilo? e a jurisprudência aceita isso tranquilamente mas de novo o fisco ganha 5 anos para fazer um novo lançamento igualzinho no conteúdo só que arrumando o vício formal ok? a segunda regra excepcional que nós temos é da chamada fiscalização apressada então você começou a fiscalização antes do início normal da decadência veja por exemplo imagina que se trata do IPI de junho de 2020 o IPI é mensal legal? então o IPI lançamento por homologação o contribuinte não pagou nada então o prazo de decadência é começar a contar a partir de 1º de janeiro de 2021 1º de janeiro do ano seguinte mas esse contribuinte de cigarros do IPI é tão importante que o fisco vê que ele não pagou é de junho o faturador em julho o fisco já está lá então se o fisco começa a fiscalizar o contribuinte antes do início normal do prazo de decadência antecipa-se o início desse prazo e já começa a contar porque se eu não fizesse isso poderia acontecer essa situação esdrúxula de ser feito um lançamento antes do início do prazo para o lançamento ser feito entende? pega aí esse grande fabricante de cigarros que não pagou nada de IPI do mês de junho aí o prazo de decadência começaria a contar normalmente a partir de 1º de janeiro de 2021 aí é tão importante que em julho já está um fiscal lá aí o fiscal fiscaliza e em agosto faz o lançamento mas o fiscal vai fazer o lançamento em agosto e o prazo para fazer o lançamento seria 1º de janeiro de 2021 ele ia ter feito o lançamento antes do início do prazo para fazer o lançamento compreende? quer ficar uma questão estranha? então o CTN fala se a fiscalização foi apressada se ela chegou antes no contribuinte do que seria o início do prazo decadencial antecipa-se a fluência deste prazo olha o que está dito lá no artigo 173 o direito do fisco constituído o crédito extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto contado da data em que tenha sido iniciada a conjetuição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento então começou a fiscalizar se o prazo de decadência ainda não estava correndo vai começar a correr tranquilo? beleza? questão importante súmula do STJ quando o contribuinte confessa o seu débito voluntariamente o fisco tem que lançar súmula STJ 436 a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário dispensado a qualquer outra providência por parte do fisco portanto débito confessado não precisa ser lançado ok? débito confessado não precisa ser lançado temos aí a súmula do STJ veja um ponto muito importante em relação a isso olha o que diz o STJ também o STJ diz que o depósito judicial ou extrajudicial também constitui o crédito implica em um lançamento tácito tácito no momento exato do quântum depositado entenda aqui comigo primeiro nós temos leio inclusive dizendo isso quando o contribuinte confessa uma dívida o contribuinte constitui o crédito tributário legal? beleza quando o contribuinte faz um depósito seja judicial ou administrativo o contribuinte não está confessando dívida nenhuma por quê? porque o contribuinte deposita porque ele não concorda com a dívida ele faz um depósito porque ele quer brigar em relação à existência daquela dívida ok? então quem deposita quer briga então quem deposita não confessa a dívida e aí qual foi o problema real? o que aconteceu na realidade? o contribuinte principalmente judicialmente ia lá fazer o depósito e tinha uma ação correndo em relação à existência da dívida tributária o fisco esquecia de lançar aí passava cinco anos sabe o que o contribuinte falava? quero levantar o depósito mas por que você quer levantar o depósito o juiz ainda não julgou a causa não? porque ó como o fisco não lançou decadência então não importa mais se eu vou ganhar ou perder essa causa porque o tributo está extinto por decadência entendeu o problema? então era o tributo depositado que o contribuinte alegava decadência porque o fisco não fez o lançamento aí o poder judiciário acabou entendendo que isso era tipo uma má fé dos contribuintes e adotou uma jurisprudência no seguinte sentido quando você faz o depósito de duas uma se você ganhar você levanta o depósito se você perder vai para o estado não tem essa hipótese de ah não fez lançamento portanto você pega o dinheiro de volta veja aqui essa decisão do STJ muito importante o depósito efetuado por ocasião do questionamento judicial isso vale também para o depósito administrativo do tributo sujeito a lançamento por homologação suspende a exigibilidade do crédito porque o depósito está lá no artigo 151 enquanto perdurar a contenda ex via aí do artigo 1512 do CTN e por força de seu desígnio implica lançamento tácito no montante exato do quanto depositado conjurando eventual alegação de decadência do direito de constituir o crédito ou seja depositou o fisco não precisa lançar ok então o fisco não precisa lançar débitos confessados e também débitos objeto de depósito judicial ou até administrativo a jurisprudência fala de depósito judicial legal bom e se por acaso o contribuinte for confessar um débito decaído olha o que diz o STJ corretamente não é possível a constituição de crédito tributário com base em documento de confissão de dívida tributária apresentado para fins de parcelamento após o prazo decadencial previsto no CTN ou seja se o tributo foi extinto por decadência acabou a dívida ah mas aí o contribuinte foi lá e confessou a dívida mas a dívida já não existe ok se o contribuinte confessa uma dívida decadente é irrelevante essa dívida continua não existindo o fisco não pode pegar essa confissão do contribuinte de uma dívida decadente e querer executar em juízo não pode não pode a confissão de um tributo que já foi afetado pela decadência é irrelevante ok muito bem terminamos com isso a decadência vamos agora a prescrição a prescrição é para é uma definição de um prazo que você já sabe que é de 5 anos para a cobrança do crédito tributário definitivamente constituído olha como está previsto no código tributário nacional a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva ok nós já vimos até em slide anterior que esse é o termo inicial da prescrição muito bem olha lá a prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação de execução fiscal ou inclusive no curso desta a chamada prescrição intercorrente porque prescrição pune inércia do fisco cobrar não basta entrar com a ação de execução no prazo porque se na ação de execução tiver algum ato a cargo do fisco e o fisco não fizer e passar 5 anos sem fazer o ato vai prescrever no curso da execução fiscal então veja nós temos primeiro aquela prescrição para a ação de execução fiscal né começa na definitividade do crédito e vai até a execução fiscal 5 anos depois no curso da execução fiscal eu tenho a possibilidade da chamada prescrição intercorrente ok muito bem ora veja um ponto importante o prazo de prescrição seja ele correndo antes da execução ou no curso do processo da execução pode ser suspenso ou interrompido nós não vimos nada disso na decadência na verdade não se falou em decadência de suspensão ou interrupção do prazo suspensão vem aqui comigo né fiz até uma figurinha legal pra você suspensão você pensa em uma pinça na suspensão é como se você pegasse a linha do tempo tá correndo prazo você suspendesse suspendesse e quando acabasse a causa de suspensão você soltasse a linha do tempo de forma que ela caísse no mesmo lugar então suspensão você vai pensar em uma pinça de forma que o prazo que já tinha corrido antes da suspensão vai continuar valendo quando a suspensão acabar porque você só suspendeu o curso deste prazo já na interrupção você vai pensar veja aí em uma tesoura na interrupção você tem um corte desta linha do tempo de forma que na interrupção o prazo de prescrição volta a contar do zero de novo então na suspensão o prazo que já tinha corrido antes da suspensão continuará valendo quando a suspensão acabar quando você soltar a linha do tempo com aquela pinça e o tempo continuar correndo já na interrupção você vai interromper o prazo você vai cortar a linha do tempo e o prazo vai voltar ao zero veja aí eu pus pra você então essa representação da pinça pra suspender e da tesourinha pra interromper a suspensão ocorre quando há uma impossibilidade temporária de cobrança do crédito por isso que você suspende lembra que o prazo de cobrança de prescrição só pode correr contra o fisco quando o fisco pode cobrar então se o fisco de repente não pode cobrar não tem sentido o prazo correr contra o fisco ok isso é a suspensão suspensão da prescrição é o prazo não correr porque o fisco está impossibilitado temporariamente de cobrar já a interrupção da prescrição não é isso a interrupção veja aí interrupção é quando ocorre alguma coisa algum fato previsto no CTN lá no artigo 174 no qual se determina que o prazo volta pro zero de novo e vai começar o seu curso de novo legal veja um ponto importante o CTN não trata expressamente de suspensão da prescrição o CTN não trata de suspensão da prescrição ok não trata mas a doutrina reconhece que existe suspensão da prescrição já o CTN trata da interrupção da prescrição no artigo 174 muito bem suspensão da prescrição nós temos alguns casos o primeiro mais simples de todos é está suspensa a prescrição enquanto suspensa a exigibilidade do crédito exceto a moratória não fraudulenta porque diz o código tributário nacional que a moratória concedida por erro a prescrição continua contando durante o período da moratória ok para não prejudicar o contribuinte mas tirando a moratória que é caçada ou revogada por erro ou seja não fraudulenta todas as outras demais hipóteses do artigo 151 suspendem a prescrição então o depósito montante integral o eliminar em mandato de segurança a tutela antecipada em outras ações judiciais o parcelamento ok beleza só na moratória que nós temos este detalhe legal também suspende a prescrição a remissão concedida com fraude o que é a remissão remissão é o perdão da dívida tributária se a dívida tributária foi perdoada e se descobrir que houve fraude nesse perdão a moratória tem que ser caçada a moratória a remissão tem que ser caçada e o prazo transcorrido entre a concessão da remissão e a sua caçação não conta para fins de prescrição portanto eu terei uma suspensão da prescrição enquanto durou aquela remissão fraudulenta legal porque nesse período o fisco não tinha como cobrar porque o crente estava extinto por remissão terceira hipótese prevista lá na súmula 314 do STJ e também na lei de execução fiscal é a suspensão do processo de execução por um ano se não localizado o devedor ou seus bens diz o código tributário nacional e aí a gente vem pela lei de execução fiscal que se não é localizado o devedor ou seus bens fica um ano suspensa a prescrição lá na execução para ver se o fisco consegue achar alguma coisa e tudo mais passado um ano a prescrição vai voltar a correr ok então existe uma suspensão da prescrição nesse caso intercorrente porque é no curso do processo de execução por um ano passado esse um ano sabe o que o juiz faz? manda para o arquivo o processo para não ficar aqueles esqueletos esqueletos no armário manda para o arquivo passado cinco anos de mandar para o arquivo o juiz pode decretar a prescrição porque a prescrição volta a correr depois que passa esse primeiro ano agora por que a lei fala que o juiz pode decretar a prescrição e não diz que o juiz vai decretar a prescrição? porque o legislador pensou que se o contribuinte está de sacanagem se ele sumiu de sacanagem e com cinco anos e um dia a procuradoria descobriu alguma coisa que não é certo prestigiar a sacanagem do contribuinte ok? então existe um juízo de conveniência e oportunidade na decretação da prescrição intercorrente neste caso aqui então não localizou o devedor ou seus bens o processo fica suspenso por um ano e a prescrição também passou um ano a prescrição volta a correr e o processo vai para o arquivo passados cinco anos do processo estar no arquivo o juiz pode pode decretar a prescrição ok? bom temos aqui uma quarta possibilidade mas é possibilidade porque eu pus um ponto de interrogação a lei de execução fiscal que é uma lei ordinária diz que após a inscrição em dívida ativa a prescrição ficaria suspensa por 180 dias é uma boiada para o estado por exemplo que o estado inscreve em dívida ativa tira a CDA e entra com a execução não é isso? o que diz a lei de execução fiscais? olha inscreveu em dívida ativa você ganha 180 dias a mais de prescrição é isso e aí o x da questão vem aqui comigo o x da questão é isso vale no direito tributário? resposta não disse o STJ a suspensão da prescrição prevista no artigo 2º parágrafo 3º da LEF somente se aplica a dívida ativa não tributária porque dívida ativa é tudo que o estado tem para receber beleza? chama dívida ativa uma dívida de alguém com o estado o que o estado tem para receber de nós pode ter origem em tributo ou não ser tributo por exemplo uma empresa entra no leilão do pré-sal faz um lance e ganha essa empresa não paga o lance ela não paga o lance o estado tem direito a receber essa vai ser uma dívida ativa mas uma dívida ativa não tributária aí essa mesma empresa não pagou o imposto de renda nesse caso o estado terá contra ela uma dívida ativa tributária então a dívida ativa tratada na lei de execuções fiscais pode ser uma dívida ativa relativa a um tributo ou relativa a qualquer outra coisa quando a dívida ativa for de um tributo não pode suspender a prescrição por 180 dias por ter inscrito em dívida ativa por quê? porque suspensão de prescrição tributária tem que ser tratada tem que ser tratada no código tributário nacional prescrição você já viu é tema de lei complementar e a LEF é uma lei ordinária beleza? ok? então essa suspensão da prescrição por 180 dias por conta da inscrição em dívida ativa só vale para as para as dívidas ativas não tributárias beleza? quando a dívida ativa for tributária não há suspensão da prescrição pela inscrição em dívida ativa muito bem vista as suspensões que nem estão previstas no CTN com todas essas letras nós vamos para as hipóteses de interrupção lembrando que interrupção é aquela tesourinha o prazo volta de novo ao zero veja aqui primeira hipótese de interrupção da prescrição prevista no Código Tributário é o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal veja que não basta o físico entrar com a ação de execução para já interromper a prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação que interrompe a prescrição e aí surgiu uma coisa interessante alguns juízes dormiram no ponto e demoraram para despachar a inicial de execução e determinar a citação do devedor aí o que acontecia a procuradoria entrou no prazo de cinco anos o juiz dormiu no ponto quando o juiz ordenou a citação do devedor já tinha dado cinco anos desde a constituição definitiva do crédito aí o devedor falou está prescrito está prescrito porque deu mais de cinco anos da data do despacho do juiz que ordenou a citação aí o STJ teve que criar uma jurisprudência meio criativa para falar assim a mora do poder judiciário não pode prejudicar a fazenda pública olha o que disse o STJ a interrupção da prescrição colocar a prescrição no zero pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal tem eficácia retroativa a data da propositura da ação de execução então não importa quando o juiz determinar a citação do executado na execução fiscal esse despacho do juiz terá eficácia retroativa apesar do despacho ser no futuro vai se entender que a prescrição está interrompida desde o momento da propositura da ação de execução legal? lembra a mora do poder judiciário não pode prejudicar o fisco muito bem segunda hipótese é o protesto judicial protesto judicial é simples é o fisco ir protestar o teu nome o protesto judicial é uma medida hoje que tem se mostrado muito efetiva porque a execução fiscal é um processo caro então entrar com o processo de execução custa muito para o fisco para dívidas de pequeno valor nem vale a pena executar aí o fisco falou não vale a pena executar dívida até 50 mil reais que o custo é maior do que o benefício aqui que o fisco faz vai e protesta na hora que você protesta o que acontece a pessoa fica com o nome sujo na praça e a procuradoria divulgou algumas notícias que o protesto está sendo muito mais eficiente do que a execução ok então o protesto não é um ato do fisco mostrando o que quer cobrar então o protesto interrompe a prescrição uma questão importante em relação ao protesto é que houve uma discussão judicial se o crédito tributário realmente poderia ser protestado já que o crédito tributário pode ser executado os advogados falavam olha se o crédito tributário já pode ser executado pra que protestar surgiu essa celeuma e o poder judiciário falou não o protesto é uma medida legítima do credor nesse caso a fazenda pública e portanto o protesto do crédito tributário é totalmente possível legal bom a terceira modalidade de interrupção da prescrição é qualquer ato judicial que constitui imora o devedor ou seja qualquer ato do credor que constitui imora o devedor qualquer ato judicial do credor que mostre que está querendo cobrar o devedor beleza veja que até agora nós vimos atos todos do credor nós vimos a execução fiscal o protesto judicial e essa terceira modalidade qualquer ato que constitui imora mas existe uma quarta modalidade de interrupção da prescrição que decorre de ato do devedor olha lá se o devedor de forma inequívoca reconhecer o débito a prescrição está interrompida isso acontece muito em parcelamentos quando o devedor tributário vai ao fisco e parcela o devedor está reconhecendo que ele tem uma dívida concorda comigo? na hora que ele faz o parcelamento ele está reconhecendo que ele é devedor na hora que ele faz o parcelamento ele está interrompendo a prescrição legal beleza então nós temos aí qualquer ato inequívoco judicial ou extrajudicial que importe reconhecimento de débito pelo devedor e eu ponho pra você aqui muito importante quais são os efeitos do parcelamento na prescrição o pedido de parcelamento interrompe a prescrição porque é um ato do devedor inequívoco que reconhece a dívida mas além de interromper a prescrição o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito e portanto suspende o curso da prescrição enquanto o parcelamento estiver sendo cumprido veja aqui comigo olha lá então o pedido de parcelamento interrompe a prescrição e enquanto cumprido o parcelamento a prescrição fica suspensa então a gente vai ter a tesoura e a pinça juntas veja essa súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos o prazo de prescrição interrompido pela confissão de parcelamento da dívida recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo ou seja enquanto o devedor está cumprindo o acordo o prazo de prescrição está sem curso está suspenso então o parcelamento põe o prazo de prescrição no zero e enquanto o parcelamento está sendo cumprido o prazo de prescrição não ocorre ele continua no zero beleza? legal? agora que a gente viu toda a teoria pessoal a gente vai resolver cinco questões bem interessantes dos temas que eu tratei nessa aula aqui com você vou fazer questões de decadência e prescrição legal? bom então vamos lá de acordo com o Código Tributário Nacional ocorrerá a decadência do direito de a fazenda pública a constituir o crédito tributário relativamente a um tributo cujo lançamento deve ser feito de ofício sempre que transcorrer prazo superior a cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado então já achamos a resposta da nossa questão o lançamento de ofício tem prazo decadencial de cinco anos prazo esse que começa a contar a partir de primeiro de janeiro do ano seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado alternativa B fala que o direito do físico promover a ocorrência das obrigações as obrigações ocorrem no mundo veja que essa questão aqui é da Carlos Chagas 2020 deste ano aqui alternativa C constituir a matéria tributável matéria tributável é a lei o físico tem que indicar a lei no lançamento mas não vai constituir a matéria tributável ok constituir o crédito não a matéria tributável a alternativa D promover a ocorrência do fato gerador o fato gerador é praticado pelos contribuintes e a alternativa E constituir a obrigação tributária principal o físico constitui a obrigação tributária principal nunca o físico constitui o crédito tributário a obrigação tributária principal não a obrigação tributária principal decorre da ocorrência do fato gerador legal Então, segundo a questão, VUNESP 2019, preste bastante atenção. Em 20 de janeiro de 2010, a empresa ABC Limitada pratica o fato gerador do ISS e emite a respectiva nota fiscal no valor de R$ 100 mil, resultando em imposto a pagar de R$ 5 mil. Em 10 de fevereiro de 2010, data de vencimento do referido imposto, por passar por problemas de caixa, a empresa recolhe apenas R$ 100, deixando R$ 4.900 sem pagamento. Em 31 de dezembro de 2014, a empresa recebe notificação de início de fiscalização por parte da administração tributária, que culmina com a apresentação, em 10 de fevereiro de 2015, de alto de infração relativo ao valor que deixou de ser pago, acrescido de juros de mora e respectivos. Vejam que aqui, em nenhum momento, diz que a empresa confessou essa dívida, né? Porque se confessar a dívida, não se fala de decadência. Beleza? Seguimos. A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar, com base na legislação e jurisprudência, que veja que eu pus alguns detalhezinhos no seu enunciado, para chamar sua atenção das informações importantes. Em 20 de janeiro de 2010, data do fato gerador, ela praticou o fato gerador e não vai pagar o tributo devido por passar por problemas de caixa. Ou seja, ela não vai pagar tudo, mas não está de sacanagem. A empresa vai fazer um pagamento parcial e não está de sacanagem. Seguimos. Em 31 de dezembro de 2014, a empresa recebe a notificação de início da fiscalização. Isso é importante e não irrelevante. Porque o início da fiscalização somente é importante para antecipar o prazo de decadência. Se a fiscalização chega muito perto do fato. Nesse caso, o fato foi em janeiro de 2010 e a fiscalização começou em dezembro de 2014. E aí, em fevereiro de 2015, a fiscalização da ciência de um alto de infração relativo a esse valor. Veja que entre o fato gerador e a notificação do lançamento ao contribuinte, se passaram mais de cinco anos. Vamos lá. O ISS é um tributo lançado por homologação? Sim. Quando começa a contar a decadência em tributo sujeito a lançamento por homologação, eu tenho que fazer duas perguntas. Teve pagamento parcial? No caso, teve. Então, eu vou para a segunda pergunta. Teve sacanagem? No caso, não. Quando teve pagamento parcial e não teve sacanagem? Quando começa a contar o prazo decadencial? Da data do fato gerador. Quando foi o fato gerador? 20 de janeiro de 2010. Soma cinco anos aí. Então, o lançamento tinha que ter sido feito e cientificado ao contribuinte até 20 de janeiro de 2015. e 15. Portanto, como o lançamento foi cientificado em 10 de fevereiro de 2015, esse lançamento foi feito de forma incorreta, porque o crédito tributário já tinha sido fulminado por decadência. Legal? Então, vamos lá. O fato de ter emitido a nota fiscal e o de ter pagado parcialmente o débito são irrelevantes para a fixação do termo inicial da decadência? Não. O fato de ele ter pago parcialmente e o fato de ele não estar de sacanagem e ter emitido a nota são fundamentais para se definir quando começa a contar a decadência. Porque se ele não pagasse nada ou tivesse de sacanagem, não emitisse a nota, o prazo de decadência começar em 1º de janeiro do ano seguinte. Já que ele pagou alguma coisa e não estava de sacanagem, o prazo de decadência começou a contar do fato gerador. Alternativa B. Caso decida voluntariamente fazer o pagamento do imposto devido após a notificação, mas antes da lavratura do alto, a empresa poderá evitar o pagamento de juros e multa? Você pode evitar juros e multa? Nunca! Você pode afastar apenas a multa se você estiver pagando um tributo em denúncia espontânea. Quando você espontaneamente vai ao fisco, conta a infração tributária e ao contar a infração tributária espontaneamente, você deixa de pagar a multa. Nesse caso, não é cabível deixar de pagar a multa. Por quê? Porque ele está dizendo que a empresa já estava notificada do início da fiscalização. Lembrando que juros nunca podem ser excluídos. Muito bem. Alternativa C. A notificação de início da ação fiscal interrompe o prazo decadencial, dando à administração um novo quinquênio para a finalização da fiscalização e correspondente à lavratura do alto. O início da fiscalização faz com que a administração ganhe mais cinco anos para fazer o lançamento? Não. Não. Tem até alguns doutrinadores que acham que sim. Mas a posição da jurisprudência é que não. A norma do artigo 173, parágrafo único do CTN, serve apenas para antecipar o início da decadência se a fiscalização foi apressada. Nunca para dar mais cinco anos de prazo ao fisco se a fiscalização começou. Beleza? Ok. Alternativa D. No caso em questão, operou-se a decadência tributária, pois se trata de lançamento por homologação e o alto de infração foi lavrado mais de cinco anos após o fato gerador. É isso aí? Com certeza. Como é um tributo em lançamento por homologação e houve pagamento parcial e não teve sacanagem, a decadência começa a contar do fato gerador. Beleza? Vê que isso cai em prova, né? Questão recente aí, VUNESP 2019. Aí, alternativa E. Vai falar do vencimento, não tem nada a ver. Terceira questão. Getúlio Vargas, 2016. Em dezembro de 2015, a PJX efetuou a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica relativa a fatos geradores ocorridos no mês de julho de 2015, na qual reconheceu o débito fiscal na sua integralidade. Já falo um ponto pra você. A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, jurídica, não é confissão de dívida. A declaração de imposto de renda da pessoa física é confissão de dívida. Da jurídica, não é. Pessoa jurídica confessa débitos para a Receita Federal por meio de uma declaração que chama DCTF. Legal? Anota aí, DCTF. Beleza? Legal. Então, aqui eu tenho o quê? Um débito informado para o fisco regularmente, mas que entregou, mas, no entanto, a PJ não realizou o pagamento de RPJ. Então, ela não pagou nada, mas informou o débito ao fisco. Beleza? Ela não pagou nada de RPJ vencido em dezembro de 2015. Mas, o débito que está se falando aqui é de julho de 2015. Ok? Aí, sobre a hipótese, é correto afirmar que a União deverá. Então, veja. É um débito lá de julho de 2015. Não teve sacanagem, porque está na DIPJ, mas não teve pagamento. Se não teve pagamento como conta decadência, 1º de janeiro do ano seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O débito é de julho de 2015. Dá para lançar, tipo, em agosto de 2015? Dava. Então, quando vai começar a contar decadência? 1º de janeiro de 2000 é? 16, 17, 18, 19 e 20. Vem aqui comigo. Olha lá. O que o fisco tem que fazer? Ajuizar a execução fiscal até dezembro de 2020. Porque você já tem o crédito tributário, objeto da declaração do contribuinte, e o fisco tem 5 anos de prazo para promover os atos relativos ou transformar isso daí em dinheiro. Beleza? Ok? Seguimos. Quarta questão. CESP 2018. Determinado tributo deveria ter sido lançado no dia 5 de setembro de 2016, uma segunda-feira, mas o contribuinte não providenciou a declaração do débito. A legislação desse tributo atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem breve exame da autoridade administrativa. Então nós estamos em lançamento por homologação. Então o contribuinte deveria ter lançado, mas ele não declarou nada. Nessa situação hipotética, considerando-se a posição majoritária do STJ, a data correta para o início da contagem do prazo quinquenal para a Fazenda Pública construir o crédito é o quê? Porque é o dia 5 de setembro de 2016, vai ser o dia da ocorrência do fato gerador, que foi 16, né? Vai ser o dia... Veja, ele fez pagamento parcial? Não está falando nada. Então se ele não fez pagamento parcial, não vai ser o dia da ocorrência do fato gerador, nem o dia seguinte. Muito menos o último dia do mês. Nem o primeiro dia do mês seguinte. E sim, primeiro de janeiro do ano seguinte. Veja, no caso em que lançamento por homologação, a sacanagem, ou não tem nenhum pagamento, o prazo passa a ser primeiro de janeiro do ano seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Veja que a questão não fala nada de pagamento parcial. Se a questão não fala nada de pagamento parcial, você já coloca que é primeiro de janeiro do ano seguinte. Beleza? Muito bem, então, primeiro de janeiro de 2017, né? O termo inicial aí da contagem do prazo de decadência. Por fim, a última questão aqui da nossa aula. Questão da Carlos Chagas, do ano de 2020, desse ano aqui. A respeito do tema decadência e prescrição tributárias, é correto afirmar, quando previsto em lei, é possível confessar e parcelar débito tributário. Nesse caso, o contribuinte não mais poderá discutir a ocorrência da decadência em razão da inovação. Quando você confessa sua dívida, você muda uma dívida por outra? Isso é inovação. Não, você confessa aquela dívida que já existia, por isso que nós vimos que se você confessa um débito tributário que já foi atingido pela decadência, você tem direito a receber o dinheiro de volta. Beleza? Legal? Então, aqui não está certo. Aqui está dizendo que quando você confessou, você não pode discutir mais nada? Não pode discutir a decadência em razão da inovação? Informação errada? Alternativa B, a Constituição Federal impõe que lei complementar trate de normas gerais de direito tributário. Assim, é constitucional lei ordinária que trate especificamente de prazos de decadência e prescrição de forma distinta do CTN, dilatando esses prazos. É possível isso? Resposta, vamos lá, súmula vinculante número 8. Não é possível, não é possível tratar decadência e prescrição em lei ordinária. Lembra que eu falei no começo da aula que eu ia te dar uma explicação sobre a súmula vinculante número 8? Vamos lá. O Supremo, quando se deparou com a decadência e prescrição decenais das contribuições da Seguridade Social, que estava em lei ordinária, o Supremo estava com um pipinão, né? Por quê? O Supremo, ao dizer que a prescrição e decadência tinha que estar em lei complementar, no caso do CTN, 5 anos, e que, portanto, as leis ordinárias eram inconstitucionais, o Supremo sabia que podia estar abrindo um rombo nas contas públicas. Nesse momento, o Supremo tomou uma decisão, pensando nas contas públicas, mas dando um péssimo exemplo para os cidadãos. O que disse o Supremo? Olha, quem pagou contribuição na Seguridade Social? Já decaídas ou prescritas? Ou seja, com mais de 5 anos e menos de 10, nesse período que eles declararam inconstitucional, né? Então você teve um lançamento com mais de 5 anos ou você pagou numa cobrança que já tinha mais de 5 anos? Se você pagou e você não está brigando para pedir de volta na data em que o Supremo decidiu, você se deu mal. Você não vai poder pedir de volta. Agora, quem estava pedindo de volta, quem estava litigando com o fisco para receber de volta tributos pagos com mais de 5 anos, seja em decadência ou prescrição, teve o direito a receber de volta o tributo. Veja que o Supremo, ao adotar essa interpretação, modular a decisão judicial, o Supremo adotou uma tática de modulação que prestigiou quem litiga. O contribuinte que não estava litigando, ele foi prejudicado. Porque aí sai a decisão do Supremo, o contribuinte fala, beleza, agora eu vou pedir de volta. Não, você não pode. Porque você não estava pedindo ainda. Só quem já estava pedindo é que teve o seu direito assegurado. Entendeu? Essa é a dica aí que eu queria te dar para a sua prova em relação à súmula vinculante número 8, né? A modulação dos efeitos dessa súmula vinculante. Ok? Bom, a gente segue aqui. Alternativa C. Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, se o contribuinte realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se considera realizada a constituição do crédito por homologação, cabendo ao fisco fazer o lançamento, o que nós vimos? Não. Fez o depósito, o fisco não precisa lançar. Tributo depositado só pode ter dois destinos. Se o contribuinte ganhar a briga, volta para o contribuinte. O contribuinte levanta o depósito. Se o contribuinte perder a dívida, o depósito é convertido em renda da União. Beleza? Bom, alternativa D. Nos tributos sujeitos, tributos lançados por homologação, a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito dispensado a qualquer outra providência por parte do fisco. Assim, não paga o tributo em seu vencimento, passa a contar o prazo prescricional para a cobrança do crédito. É isso aí? 100%. Nós vimos exatamente isso nessa aula aqui. Quando o contribuinte confessa sua dívida tributária, o fisco não precisa proceder ao lançamento. Basta o fisco passar aos atos de cobrança. Tributo confessado é crédito constituído, portanto isso torna o lançamento desnecessário. Só pra gente fechar aqui as nossas questões. Ó lá, nos termos do CTN, diferencia-se a prescrição da decadência, pois com a decadência ocorre a extinção do crédito. Já com a prescrição não se extingue o crédito, mas o direito de ação da fazenda pública. Isso está errado. No direito tributário, tanto a prescrição quanto a decadência extinguem o crédito tributário. No direito privado, o que está dito aí é verdade, no direito tributário não. A decadência e prescrição tributárias têm uma disciplina diferente da decadência e prescrição no direito privado. Legal? Bom, caro aluno, eu espero que você tenha aproveitado muito esse nosso evento. Eu aproveito pra te convidar de novo a ir lá no site da Qualis Concursos, pegar o material dessa aula, se você não pegou, e te convido também a conhecer os nossos cursos, né? Nós temos o curso de exercícios pro TCM, curso de teoria pro TCM e um combo especial de teoria e exercícios com desconto de 50%. Bom, com isso eu termino esse evento aqui, dizendo que foi um prazer encontrar vocês e já te convido pra acompanhar todos os eventos dessa semana. Um abraço e até mais!